O Instituto de Pesquisa Colecta, Instituto de Pesquisa e Estatística Limitada, fez um levantamento de intenção de votos para a Prefeitura de Araras nas eleições 2024. A pesquisa foi realizada com 400 entrevistados nos dias 17 e 18 de setembro, com eleitores maiores de 16 anos. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. A metodologia utilizada foi a quantitativa com duas opções, estimulada e votos válidos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número SP03186-2024. Vamos acompanhar. Vamos para a pesquisa estimulada. Irineu Marreto, do PSD, tem 24,50%. Murilo Kog, do União, aparece com 23,50%. Professora Regina Corroquel, do PP, tem 20,75% na resposta estimulada. Felipe Beloto, do PL, teve 14,25%. Não sabe, 10%. Branco, nulo, nenhum, 7%. Ainda sobre a pesquisa, o Instituto também realizou a de pesquisa de votos válidos. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,9 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número SP03186-2024. Vamos ver o resultado. Pesquisa estimulada a votos válidos. Irineu Marreto, do PSD, tem 29,52% dos votos válidos. Murilo Kog, do União, aparece com 28,31%. Professora Regina Corroquel, do PP, 25%. E Felipe Beloto, do PL, teve 17,17%. Perfeito, do PP, 25%, 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 do PP, 25%,